Oi, oi, gatas e garotas, começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça, ativa também as notificações no sininho e deixa uma chuva de likes nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação, vai entregar ele pra mais pessoas e aí, a gente se ajuda. Tudo de hoje pra vocês, lá pela loja Girassol, no Shopping VHT, é uma loja bem bacana, com peças versáteis, casacos, vestidos, calças, no plus size, que vocês sempre me pedem, espero muito que vocês gostem. A loja Girassol, uma loja de moda feminina, plus size, que eles trabalham do G1 ao G4, ó, a localização aqui pra vocês é a loja número 1101, aqui no primeiro andar do Shopping VHT. Olha, gente, as escadas rolantes estão aqui, só atravessar e vocês já chegam aqui na Girassol. Cartãozinho da Girassol Moda Feminina pra vocês, eles enviam pra todo o Brasil, mínimo de 6 peças variadas, através de ônibus de excursão, correios, transportadora. Aqui na loja vocês conseguem comprar somente atacado, tá, de 4 peças, não precisa de CNPJ. Eu vou deixar o link do WhatsApp pra vocês fazerem as compras no atacado e do Instagram pra vocês conferirem as novidades da marca. Vou começar mostrando as peças aqui dos manequins pra vocês, ó, tem casacos, tem conjuntos, tem vestidos. Vou começar mostrando o chemise pra vocês, que está belíssimo. Olha que lindo, gente, no cinza eles trouxeram na cor do momento, né, a cor da estação. Esse é um chemise, olha, um vestido, chemise todo trabalhado nos botões, mas ele tem os botões bem fechadinhos, sabe, bem ajustadinhos, pra não ficar mostrando pedaço de pele aí, né, no... mostrando o corpo aí, né, por baixo dos botões. Aí vocês conseguem, olha, dobrar a manga aqui, que eu achei bem legal, isso aqui é bem importante. Ele tem um tecido bem confortável, bem macio. Olha o comprimento aqui pra vocês verem, gente, mostrar até mais de longe, olha. Lindíssimo, tem várias outras opções de cores. E esse modelo aqui, vocês encontram do G1 ao G4, todos os looks da loja do G1 ao G4. O chemise está saindo por R$69,90. Lembrando que tem várias outras opções de cores, tá? Tem também, olha, vestido longo. Na verdade, ele é um vestido longuete, tá vendo que fica com as canelinhas de fora. Nessa estampa de folhagens, a cor tá super bonita, né, esse verde escuro, com essas folhagens no preto e no bege. Olha que graça que tá o vestido, gente. Ele tem a bola mais em V, tem a manga 3 quartos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, sem botões a manga. Também tem um tecido super gostoso. Olha que lindo, gente. Ele não tem forro, mas também não precisa porque o tecido ele é mais grosso, né? E aí eles fizeram um mix aqui com colares, com o cintinho de corda, que eu achei que ficou muito bonito. Lembrando que tem várias outras estampas aqui do look na loja. Numeração do G1 ao G4. E ele está saindo por R$69,90. E os looks que estão aqui nos manequins, tá? Eles são no G1. Eu achei o máximo porque eles trabalham com casaco TED no plus size. Com numeração do G1 ao G2. O que tá aqui no manequim é um G1. Ó, é o casaco TED com bolsinhos. Esse aqui tem capuz. Ó, aquele TED bem macio, bem gostosinho. Olha, forrado por dentro também. E ele não é um casaco TED com zíper, com botões, né? Ele é um casaco TED mais soltinho mesmo, né? Sem muitos detalhes. Ó, inclusive a manga dele também é toda forrada. Tem outras opções de cores, ó. Inclusive aqui já na Arara dá pra ver que tem o caramelo também. Do G1 ao G4, gente, eu tenho esse casaco pra vocês saindo por R$85,00. O preço tá muito bom. Olha só, pra vocês que querem revender aí moda plus size. Tem várias opções incríveis aqui na Girasol. Vocês encontram opções em regatinhas também. Olha só que linda, gente. Com a alça mais larga. Tem esse detalhe drapeado aqui no bolso, olha. Esse decote em V. E ela é uma regatinha bem soltinha, bem confortável, olha. Em crepe de seda. Aí tem essa aqui, caramelo. Ali dentro da loja tem uma outra, olha. Com o detalhe diferenciado no busto, tá vendo? Trançado. Aí, a regatinha tá saindo por R$39,00. Lembrando que a numeração é do G1 ao G4. Olha que legal. Também tem calça. Ó, calça no bengaline. Que vocês encontram do G1 ao G4 também calça com bolsos. E o tecido bengaline, ele tem bastante elastano, né? Essa aqui tem uma costura na parte frontal. E é uma calça mais ajustadinha ao corpo mesmo. Ó, acompanha o cintinho. Bolsos nas laterais também, olha. Bem legal, gente. Vocês que buscam essas opções aqui de calças. Ela tá saindo por R$55,00 no atacado. Também tá com preço incrível. E aí é só checar certinho no WhatsApp da loja pra ver a disponibilidade das cores. Pra quem estiver buscando conjunto. Olha que conjunto incrível de lazinha com o bolso canguru. Olha que delícia, gente. A calça dele. Deixa eu mostrar. Com uma amarraçãozinha fake. Ele tem bolsos também, ó. A calça com bolsos. E é bem soltinha. A blusa eu achei bem legal porque ela vai ficar mais compridinha. Tá vendo? Ela é mullet, inclusive. Mais comprida atrás e um pouco mais curta na frente. E esse aqui é um conjunto que tem capuz. A blusa tem capuz. Tá bem bonito. A calça, inclusive, bem ajustadinha ao corpo. Aqui tem as variações. Olha, tem numescola, cinza. Tem preto também. Cores agora mais invernais. Cores mais neutras aí pra vocês. Ele está saindo por R$79,90. Também tá com preço incrível. E numeração vocês encontram G1 ao G4. Aqui tem outras opções de vestidos também. Olha que legal, gente. Essa estampa tá linda de vestido. Um vestido soltinho. Também bem confortável. Com a manga 3 quartos. Aí tem as variações aqui dos looks. Variações dos chamizes. Casacos. Olha, as outras estampas de vestidos que vocês encontram aqui na loja. Olha, tem outras opções de vestidos também. Esse aqui com bastante babado. Com bastante tecido no caimento. Manga curta. Olha, então são várias estampas aí que com certeza vai agradar vocês. Os vestidos vocês encontram por R$69,90. Lembrando mais uma vez que as numerações vocês encontram do G1 ao G4 aqui na Girasol. Se vocês entrarem em contato aqui com a loja ou vierem pessoalmente, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no canal da Tami Filoro, que vai nos ajudar bastante. Venham conhecer a loja que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita. E comenta também se você já conhecia essa loja que eu conheço aqui, através do vídeo de tudo do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.